Vamos voltar no amor que estava tão bom aqui, uma dupla que conquistou o amor de muita gente foi a dupla Mayara e Maraíza. É verdade, só o Fernando que não rolou. É, mas olha, Mayara e Maraíza fez uma surpresa para os fãs que eu achei muito legal. Exatamente, porque elas vão gravar um DVD novo, chama Identidade. Certo. E aí, bonita né, aquela foto? Nossa. Nossa, aí, o que acontece? O show vai ser 11 de novembro, acho que é isso, 11 de novembro. E desde que foi anunciado, algumas pessoas, muitas pessoas, cerca de 180 pessoas. Nossa, é isso tudo? Estão acampadas na porta. Barraquinha e tudo, lá na porta. Com barraquinha, elas ficam se revezando. É, aí fica revezando, então tipo assim, sei lá Judite, vamos supor que nós três quiséssemos ir. Aí uma noite dorme eu, na outra noite dorme você, na outra noite dorme o David. O que é isso? É, para não perder o lugar ali na fila, entendeu? E aí elas pegaram e ficaram muito comovidas com isso, né? Com toda essa fidelidade, todo esse amor, todo esse carinho de quem para, sei lá, um mês quase de vida. Mobiliza a vida para garantir lugares legais para o show. É, então elas resolveram fazer uma surpresa para esse pessoal. Muito bem, nós temos um vídeo dessa surpresa, é a coisa mais linda do mundo, vamos ver. Vai trolar os nossos fãs. A gente trouxe aqui, ó, café, um cafezinho. Mas olha só, a gente veio direto do show. A galera montou todo o esquema aqui. Imagina, gente, o que é bem isso aqui, todos os dias. Vou te falar, ó. Dá valor, viu? É para dar valor, viu? Tem valor gostoso, meu querido. Gente, se ele não for ver. Aí, eu canto as coisas. Você estava esperando mais algumas amigas, Paulo? Não, não. A Ingrid falou que ia chegar mais. Quem é? A Marcela não vai falar. Peraí, peraí, deixa eu ver quem é, peraí. O que será? Oitado, oitado. Olha aí, oitado. Muito legal. Elas colocaram a barraca como se estivesse furando a fila, né? Exatamente. E o povo foi em cima. Porque, deixa eu explicar, eu falei 180 pessoas e são 180 pessoas mesmo. Só que daí, às vezes, você está olhando aí. Tem três barraquinhas. Não, não, ai, o que que é, Gemma? Que conta é essa, né? É, o da onde tem 180 pessoas é porque elas estão se revezando. Então, não ficam as 180 pessoas na fila. Mas são as pessoas que vão comprar esses 180 ingressos. Então, ficaram ali e elas vão se revezando. Cada hora tem um grupo ali responsável por defender aquele lugar ali na fila. Olha que... Muito legal, Gemma. Isso é fã, eu vou te falar. É muito, muito amor. E aí, como forma de agradar esses fãs também, Maiara e Maraíza já avisaram também que vão... Muito legal. ...presentear essas fãs com ingressos também pro show. Pra elas poderem voltar a viver. Pra garantir um bom lugar pra elas. É, vão garantir um bom lugar pra elas e pronto. Elas podem voltar a viver e deixar pra se preocupar com o show só lá pela velha. Dia 11 de novembro, que é quando realmente vai acontecer. Vai acontecer. Que massa, adorei, adorei, adorei. Legal, né? E tão bonito delas, né? Sim. Se disponibilizarem pra isso, entraram lá na barraca, ficaram ali escondidas, esperando as meninas chegarem. Muito legal. Adorei, gente.